Fala galera beleza vamos iniciar agora mano aqui o evento Death High e a gente vai fazer o hoje do 91 ao 95 Beleza Tô com todos, tô com quase todos os burpees aqui, deixa pra ativar alguns outros depois Vamos ver aqui, dá pra me passar direto sem precisar perturbar ele, com a chave logo Seria bom utilizar a cidade churruzinha, matar logo esses burpees que gritam ai, pra ver aberto aqui, não, isso aqui, vai dar o seu também Se for eliminar rápido ou joga, coisa mano Só o jeito de prender eles aqui Vai 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 tá chegando Não, bando deixa eu não quero Não, bando deixa eu não quero Dá a chave Matar esses ali também, vou botar com churruzinha também aqui logo Tá, explodiu ai vem 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 Tá, explodiu ai vem 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 O 91 já começa Começa no Quantum O negócio começa a ficar difícil hein Vamos colocar os bônus acessórios aqui porque o negócio já tá começando difícil Vou botar só da arma por enquanto, vou botar a armadura não Vai ter dois O mapa que sai também Eu주는 aqui ó O mapa com churruzinha também Gente, ele tem uma questão da lleva Mas aquela zumbi aqui ó E attackers rápido aqui Falei. Falei, tudo. matar elas rápido, elas não chamam muito de zumbi caraca mano, tô achando que eu não preciso matar elas, vamo ver, vim aqui o gerador elas estão gritando ali, mas parece que não não tô chamando, não sou o mobile zumbi não, acho que não precisa passar ali, precisa matar ela não, agora aqui sim, ai explodiu, a munição acaba morando, essa aqui é foda eu acho que era mesmo andar aqui, tava difícil demais, como na outra vez é de muito tempo, a próxima vez que eu fizer, eu já vou fazer mais rápido eu vou fazer mais rápido eu precisostairsWeb CSV já e o Como ele me ativou ali, sim, eu não estou. Como ele está aqui de velocidade, está com medo. Vamos ativar o drone agora. Vamos lá, 93 agora. Vamos lá. 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 Eita, vai em cima, que vacio Vou aproveitar que todos estão pegando o drone ali Eita, vai em cima, vai em cima Eita, vai em cima, vai em cima Caralho, tô marcando qual lado aqui Eita, vai em cima Eita, vai em cima, vai em cima Eita, vai em cima, vai em cima Eita, vai em cima Eita, vai em cima, vai em cima Eita, vai em cima Eita, vai em cima, 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 vou focar nela agora mano agora mano foi vamos embora vamos embora vamos embora Caralho, mano, porra de grande, ele vai conseguir me pegar bem aqui, velho, sacanagem É mentira, velho Bora, 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 bora Corre, parceiro, corre Um monte de bônus de corrida aqui, tá Perdendo Ah, não acredito Beleza, que eu não posso, não é? Fator mesmo Foda que ainda me atrapalhou, velho, ela pode ter feito menos tempo, velho Beleza, mas na próxima a gente recupera Vamos ver a nossa classificação aqui, rapidão Vamos ver o que a gente ficou Dá todo isso aqui porque eu não tava fazendo esses dias, mas eu tô na posição 24 Aí amanhã a gente já sobe mais 10, já pega uma posição bem melhor 1 minuto e 50 Que vamos lá Que vamos lá A galera aqui, ó, tudo 8 minutos 8 minutos Fazer parecer ali que isso, não Se não vai acontecer Vamos ver Amanhã a gente sabe pra cá, galera Certamente Deixa eu ver Não, vai até o 190 O 105 Deixa eu ver se vai É, vai subir pra cá Lógico Vou sentar aqui 121 já Tá bem Estou bem alto, mano Aí galera Aí galera Tchau Tchau Tchau